Estão aparecendo tantas enfermidades, epidemias. Farão parte da transição que estamos passando no planeta Terra de provas para regeneração, como se fosse uma limpeza? Não que isso seja o indicativo da transição, porque doenças a gente já teve tantas. Nós tivemos tantas pestes, tantas moléstias no passado, tantas experiências de dizimar a humanidade. Houve períodos de forte e intensa devastação por doenças durante o período da Idade Média. Nós não podemos, portanto, imaginar que tenha sido apenas agora, nesse momento, que as doenças se tornaram mais evidentes. Nós estamos vivendo um período de pandemia, é verdade, estamos vivendo um período bem pesado de pandemia. Mas a pandemia de 100 anos atrás, de 1918 a 1920, a chamada gripe espanhola, foi mais difícil do que essa. Ela demorou três anos também, e ela passou, depois de ter levado entre 33 a 50 milhões de pessoas. Nós não chegamos a isso nem de longe hoje. Quando estamos na faixa de 6 a 7 milhões de pessoas que teriam partido pela Covid, enquanto que a outra chegou de 33 a 50 milhões, quando a população era apenas de 2 bilhões. Hoje são praticamente 8 bilhões de pessoas. Então, a gente vive um cenário diferente. Essa doença foi... A gripe espanhola foi terrível. Teve uma intensa mortalidade de pessoas. E ela acontece exatamente a partir do último ano da Primeira Guerra Mundial. A humanidade está saindo de uma guerra sangrenta de cinco anos e ingressa numa pandemia que demora mais três. E 19 anos depois, outra guerra mundial. A guerra de 1939 a 1945. Então, assim, nós já tivemos a tuberculose, que foi uma praga durante o século XIX. Era uma doença sem cura naquele período e levou uma quantidade imensa de pessoas. Já tivemos a varíola, que anterior à tuberculose, era o grande bicho-papão da Europa, da época, também do século XIX, século XVI, XVII. O XIX é que ela tem a cura. Nós tivemos, antes disso, a sífilis, que dizimou boa parte das pessoas. Então, sempre tivemos, dentro da história, grandes doenças. Hoje, o avanço da medicina, os diagnósticos mais precisos, estão alargando para nós, com mais nitidez, uma série de enfermidades que até já existiam, mas que nós não conseguíamos identificar. Antigamente, as pessoas desencarnavam sem um laudo efetivo de um médico e tinham apenas um diagnóstico vago. Olha, ela teve uma dor no lado e ela morreu. Hoje, nós temos tantos diagnósticos, tanta precisão, que dá a sensação que tenhamos mais doenças. Mas, na verdade, é a acurácia da ação dos profissionais da medicina que vão permitindo que a gente encontre com mais nitidez a causa das nossas enfermidades e até do próprio óbito. Então, não seria isso a justificativa para dizer, olha, estamos numa transição. O que denota a transição planetária, no dizer de Allan Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, na parte chamada Os Tempos São Chegados, são os conflitos ideológicos. E isso é nítido nos dias de hoje. As lutas que estão se travando na internet, até na vida social, de ideologias distintas que estão promovendo violências muito maiores do que aquelas promovidas pelas armas. Os teclados se transformaram em grandes armas de extermínio em massa na nossa humanidade. Essas condições de violência que nós estamos vivendo é que são hoje o traço indelével da transição planetária. Doenças são também fatores que predispõem a um processo de limpeza espiritual e que estão associados ao fenômeno da transição planetária. Mas não são esses os indicadores maiores da transição. Os indicadores maiores são os conflitos ideológicos.